Gente, vocês conhecem isso daqui? É um pé de abacate. Tentando ver se eu acho algum abacate aqui para mostrar. Esse pé está muito bom. Gente, olha o tanto de goiaba. Aquele ali é um pé de manga, mas não tem manga. Já passou o tempo. Ai, o pé de abacate, gente. Se a gente acha abacate aqui. A abacate. A abacate. Eu acho que já... Olha o tamanho desse abacate. Uau, que abacatão. Esse é o pé de jambo, gente. Para quem não conhece. Será que vocês que estão em Moçambique conhecem esse pé? De quê? As folhas são assim, gente. Mas a fruta é vermelhinha porque não está tendo aqui. E é caro, hein? E andando na rua, é isso que a gente encontra? Pé de coco. E hoje, gente, nós andando na rua, é isso que nos encontramos com o pé de caju. Vai vendo, hein? É, e eu não sabia. Gente, olha a ciriguela. Pé de ciriguela. Vocês conhecem a ciriguela porque eu não conhecia. Tá vendo? Olha que árvore bonita de jambo, gente. Pena que não tem jambo. E encontremos um pé de limão. Acho que não está na época de limão, né? Aqui no Brasil, gente, essa frutinha a gente chama de pitanga. A gente faz com suco de laranja, ela pura. Figo. É. Certeza. Doce de figo. Já viu? Eu não consigo focar. O fruta do conde pra mim é tipo pinha. Tô vendo não. É o pé de manga. Qualquer um. Vem, ele vem pra cá agora. O fruta do conde, meu povo, minha polva. O fruta do conde, meu povo, minha polva. O fruta do conde, meu povo, meu povo, meu povo, que dá pra fazer suco. Olha o pé de acerola, meu povo, meu povo, que dá pra fazer suco. É o ano todo? Que bonitinho essa árvorezinha. Eu acho também. É, foi isso mesmo. Um pézinho de amor. Um pézinho de romã. Quem conhece romã? E eis que tens um pé de limão. Um pézinho de romã. 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 Amém.